O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS tem uma longa trajetória. Foi criado em 1972, ainda durante o período da ditadura militar, quando alguns professores corajosos resolveram criar um programa que é voltado à produção de conhecimento crítico, a compreender as dinâmicas sociais que marcam a sociedade brasileira, visando produzir uma sociedade mais justa, mais igualitária, contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Atualmente, a gente mantém esse foco num programa de pós-graduação voltado a produzir conhecimento de qualidade, em interlocução com os mais diversos fatores, sociedade civil, setor público, setor privado. E a gente faz isso a partir de alguns eixos centrais. O Programa de Pós-Graduação tem atualmente seis linhas de pesquisa com um conjunto de temas que vocês vão ter a possibilidade de ver nesses vídeos que a gente tem feito sobre o programa. Atualmente, nós temos um corpo docente com 35 professores, cerca de 150 estudantes de mestrado e doutorado, desenvolvendo suas pesquisas nas mais diferentes áreas. Então, convido a conhecer o site do programa para ver aquilo que a gente tem feito. E o PPGS hoje é um programa nota 7 na CAPES, o que significa que é um dos três programas do Brasil melhor conceituados segundo um ranking utilizado pelo próprio Ministério da Educação. O que torna o nosso programa de pós-graduação um programa de excelência internacional e que tem, justamente por conta disso, atraído estudantes de todas as regiões do Brasil e de várias partes do mundo. Meu nome é Letícia Achaba e pertenço à linha de pesquisa políticas públicas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Nós estudamos, então, como objeto de pesquisa, as próprias políticas públicas, que são ações governamentais que impactam a sociedade e, ao mesmo tempo, de que forma a sociedade, os grupos sociais, os cidadãos, participam, então, da elaboração e do monitoramento e da formulação dessas políticas públicas. Nós trabalhamos com políticas públicas das mais diferentes áreas, educação, saúde, moradia, transporte, políticas econômicas também, políticas industriais, e que tomamos, então, essas políticas como objeto de análise. Nós trabalhamos também com, no grupo de professores, com as fases do ciclo de políticas públicas, a definição da agenda, a formulação de alternativas, planejamento, monitoramento das políticas públicas e também a avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, nós desenvolvemos pesquisas e, ao mesmo tempo, orientamos alunos com esse objeto, nessa análise das políticas públicas. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando em uma pesquisa que faz uma avaliação do Programa do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, assim como outras colegas, a professora Marília, que vai falar depois de mim. E também oriento alunos em relação, por exemplo, a uma avaliação, monitoramento da implementação da política de HIV e AIDS no Brasil, políticas de segurança pública, com uma discussão sobre causas e motivações dos homicídios, para melhor pensar, então, ações que, de fato, tenham efetividade na redução dos homicídios, ações tanto preventivas como também enfrentamento de organização dos órgãos de segurança pública, como as polícias, e uma série de outras pesquisas que nós desenvolvemos, alunos e colegas, nessa área. Então, é uma área que já vem, acho que, com certos 20 anos, se consolidando no programa, participamos também de grupos de trabalho e de sessões temáticas em associações nacionais dentro da sociologia, como a Sociedade Brasileira de Sociologia, no campo de públicas também coordenamos discussão e reflexão nessas áreas, e reúne um grupo bastante importante de professores e de alunos. Também, um outro foco importante na nossa discussão aqui são os estados de bem-estar social, sistemas de proteção social desenvolvidos, tanto no Brasil, na América Latina, como em outros países, numa perspectiva mais comparada de que forma, então, esses países estão implementando, monitorando e, de fato, trazendo impacto para o bem-estar da população. Bem-estar da população. Bom, eu sou a professora Marília Ramos, do PPG Sociologia, da URGS, e a minha área de atuação no programa é na linha de pesquisa de políticas públicas. Especificamente, eu trabalho na área de avaliação de políticas públicas, que tem uma interface muito grande com os governos, não só governo em nível federal, estadual, municipal também, tentando identificar, então, com essa minha área, o que funciona e o que não funciona em termos de atuação, de intervenção dos órgãos públicos. Especificamente, pode ser uma política, pode ser um programa, pode ser um projeto. E, atualmente, o que eu estou trabalhando, em termos de projeto, estou envolvida em dois grandes projetos. Um deles, financiado pelo CNPq, que é uma avaliação do impacto de um programa que foi instituído ainda no governo Lula, chamado Proinfância, que é um programa que visa garantir, existe até uma lei que prevê, as vagas para pré-escola, creche pré-escola, em todo o território nacional. A ideia é que todas as crianças de 0 a 5 anos deveriam estar ocupando essas vagas, mas essas vagas têm que ser ofertadas. E esse programa, então, ele basicamente, aos municípios que aderem a ele, ele fornece recurso para a construção desses equipamentos, dessas instituições, dessas escolas. Então, eu estou, neste momento, avaliando se esse programa teve ou tem impacto nessa oferta de vagas, principalmente na área de pré-escola, que hoje é mandatório, o creche ainda não é obrigatório, tentando verificar se o programa está tendo um impacto, está sendo efetivo nessa oferta de vagas. No primeiro momento, já tem alguns resultados preliminares que demonstram que o programa não está tendo impacto e existem algumas hipóteses do porquê. Tem uma relação muito ligada às construtoras, enfim, mas como ainda está em andamento, essas conclusões aí não precisam ser melhor lapidadas. Um segundo projeto tem a ver com a avaliação do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, daquelas instituições que recebem adolescentes que estão em conflito com a lei. Especificamente, esse projeto é financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é um recurso que veio para o governo federal, ainda no governo Dilma, e que ainda não foi totalmente executado, e eu participo, então, desse projeto também. Em relação aos alunos, eu procuro orientar alunos que estão trabalhando com pesquisas aplicadas em sociologia, atualmente eu oriento alunos da área de políticas públicas. Tem uma aluna que está trabalhando com o impacto do Programa Nacional do Biodiesel, tentando ver se ele acolheu, se ele atendeu a demanda que era trabalhar com agricultores familiares ou não, e por que alguns saíram do programa. Enfim, basicamente, a minha atuação como socióloga e como professora deste programa tem a ver com pesquisas em sociologia que tratam de questões aplicadas. Tem alguns colegas que trabalham com questões teóricas, mas a minha área é a pesquisa aplicada, tentando, basicamente, ver que intervenções governamentais, ou às vezes até de ONGs, funcionam e não funcionam. E, para isso, eu me utilizo muito de metodologias quantitativas. Eu trabalho com estatística, indicadores e com modelos econométricos. Não sou da economia, mas eu tenho essa interface interdisciplinar com outras áreas, e os alunos que eu procuro orientar e formar para atuarem na sociedade enquanto sociólogos, eu procuro utilizar essas ferramentas de metodologia mais voltadas para a estatística e para a pesquisa baseada em evidências. Eu me chamo Vanessa Marques, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e trabalho na linha de Sociedade de Participação. A minha pesquisa, centralmente, é sobre Sociologia Urbana. Então, as disciplinas que eu dou aqui no Pós-Graduação é sobre Sociologia Urbana, Artores Sociais e Internacionalização das Cidades. E a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente é sobre o Quarto Estrito de Porto Alegre. O Quarto Estrito é a partir do olhar dos atores sociais no bairro, especificamente o bairro Floresta. E, nesse momento, também estou trabalhando muito a extensão vinculada à pesquisa. Então, eu participo de dois projetos de extensão. Um é sobre mulheres e cidade, que é um tema que eu também trabalho, né? Com o movimento de mulheres. E nós estamos trabalhando, a partir desse projeto, com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. E a pós-graduação em Urbanismo e Arquitetura, os departamentos, né? Aqui da universidade, para trabalhar sobre a sensibilização e divulgação junto com a comunidade sobre os projetos que estão sendo feitos no Quarto Estrito. E, principalmente, sobre o que vai acontecer o ano que vem em Porto Alegre, que é a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Então, a gente está trabalhando a partir desta perspectiva. E, também, no Mulheres e Cidades, especificamente, na construção do projeto BR Cidades. Aqui no Brasil, que é um projeto nacional, para discutir a nova agenda urbana no Brasil. Então, especificamente, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que se chama Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, a sigla é GP-SUIC, e que esse grupo de pesquisa, então, tem uma série de pesquisadores de diversas áreas também, não só alunos aqui do Pós-Graduação em Sociologia, mas também do Planejamento Urbano. A gente trabalha bastante com o pessoal da Geografia também. Então, esse grupo é interdisciplinar. Ele tem essa, digamos, essa linha da Sociologia Urbana. E, dentro desse grupo, tem três linhas. Uma é Atores Sociais e Ativismo Urbano, a outra é o Direito à Cidade e a questão da Internacionalização das Cidades. Então, as pesquisas dos pesquisadores e dos alunos dentro de doutorado, mestrado e graduação dentro do grupo de pesquisa se dividem dessa forma, dentro dessas três linhas de pesquisa dentro do grupo de pesquisa. E outra área também que eu trabalho bastante é sobre os movimentos sociais e a interlocução entre Estado e sociedade. Então, os movimentos sociais urbanos, o ativismo urbano, que é a área que eu também trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa. Meu nome é Marcelo Conrad Silva. Eu sou coordenador do grupo de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento. Que é um grupo de pesquisa que tem como foco central estudar os processos de organização e de mobilização social, principalmente relacionado a conflitos sociais e políticos. As pesquisas, então, estudam questões de por que as pessoas se envolvem em organizações sociais, por que as pessoas participam de movimentos sociais, de grupos políticos, o que esses movimentos e organizações sociais fazem, a participação de movimentos e organizações sociais em políticas públicas. E, particularmente, nesse momento de que a sociedade brasileira vive uma grande conflitosidade social e política, esses temas têm guiado bastante destaque do ponto de vista de entender as implicações desses processos de organização e mobilização social em termos da democracia, em termos do enfrentamento de desigualdades no país, na questão da violência, na questão, enfim, das próprias políticas públicas e do que elas produzem. Então, as temáticas que eu tenho trabalhado são essas pesquisas e tratando também de alguns temas mais específicos, por exemplo, a questão das tecnologias, da internet, enfim, nos processos de organização e mobilização social, organização e mobilização social. Meu nome é Camila Pena, eu trabalho na área de pesquisa sobre movimentos sociais, Estado e políticas públicas. Eu venho desenvolvendo pesquisas junto com o GEPAS, junto com o pessoal da linha de movimentos sobre participação, ativismo e movimentos sociais. E, ao longo dos últimos anos, nossa agenda de pesquisa tem sido voltada para compreender os processos pelos quais movimentos, ativistas e dinâmicas sociais, de forma geral, acabam por impactar ações de políticas públicas e acabam por impactar a própria organização do Estado no sentido de formular ações em prol das diferentes agendas de políticas públicas. É um tema importante para a gente pensar na dinâmica, como Estado e sociedade não podem ser vistos como um processo separado, porque tudo o que a gente pensa em termos de políticas públicas tem uma característica que tem um histórico da dinâmica social. Então, portanto, se a gente pensa, por exemplo, políticas de desenvolvimento rural ou políticas relacionadas ao tema de raça, ao tema de gênero, todas essas políticas são fruto de um longo processo na sociedade de luta social, de ativismo, de tentativa de formatar e de influenciar as ações dos Estados que culminam em políticas públicas. Então, a ideia do grupo tem sido ver essa dimensão do ativismo social e como ela se conecta com ações práticas, ações que se configuram ou que se cristalizam em políticas públicas. E aí, nos últimos anos, a gente tem, enfim, trabalhado nessa linha e a gente está tentando agora adequar o que seria esse ferramental teórico e analítico para conseguir interpretar as mudanças mais atuais pelas quais o Brasil está passando. notadamente a mudança no espectro político-ideológico do governo e como agora essa nova dinâmica social, ou seja, essas novas formas de ativismo, de organização da sociedade com uma predominância, ou com uma, pelo menos, uma visibilidade maior de um setor mais conservador, mais alinhado com a ideologia liberal, como que isso impacta ou pode impactar em políticas públicas também diferentes. Então, seria um pouco aplicar esse longo processo de pesquisa e desenvolvimento de instrumentos analíticos que foi se aprimorando nos últimos anos para analisar, então, esse período pelo qual a gente está passando com essa mesma perspectiva. Então, a relevância da linha, a relevância da agenda de pesquisa está configurada, está posta aí em uma questão muito urgente, muito... cuja análise, cuja interpretação é mais do que nunca necessária. E a gente, enfim, está trabalhando para utilizar, então, essas ferramentas teóricas e analíticas que a gente construiu para poder interpretar esse momento e contribuir com a interpretação da sociedade e com a lógica da produção de políticas públicas e a lógica de organização estatal. Eu sou o professor Antônio Catani, professor titular de sociologia do PPGS. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. entre os cinco piores em situação de desigualdade socioeconômica, o Brasil está sempre na primeira, segunda, terceira posição. E essa imensa desigualdade, esse abismo social está relacionado com uma série de problemas de violência, de falta de oportunidades, de dificuldades econômicas. e essa situação é uma situação histórica. São centenas de anos e que não recebeu uma alteração importante, é uma repetição de problemas históricos e que vem se agravando ao longo do século XX. As tentativas de redução da desigualdade foram mal sucedidas e nas questões estruturais, o Brasil continua extremamente desigual e injusto. E a sociologia, particularmente a sociologia da desigualdade, trabalha, analisa as razões dessa situação estrutural e da repetição desses problemas. Mas com uma limitação muito importante. Quando se fala em desigualdade, quando se fala em estratificação social, o problema que aparece, a dimensão que é considerada é o polo pobreza. As populações vulneráveis, minorias, grupos extremamente pobres ou, pensando até, na classe média, baixa classe média, trabalhadores, setor informal, etc. É como se a desigualdade fosse apenas um problema dos pobres, dos pobres ou da classe média. Não se pensa a estrutura brasileira como integrada com relações de dominação, de dependência, de exploração. 99% dos estudos sobre desigualdade no Brasil, e isso também se repete em outros países, é sobre, como eu repito, esse polo pobreza ou de classe média. E o outro lado? E a riqueza? O Brasil é um país extremamente rico, sempre foi, em toda a sua história, houve a geração de riqueza extraordinária, nós somos produtores de alta qualidade em vários setores, então há uma geração permanente de riqueza, é um povo laborioso, e para onde vai essa riqueza? Quem são os detentores do capital produtivo, do capital que se recicla continuamente em novos setores? É como se houvesse uma pirâmide, é a representação costumeira da estrutura social, uma pirâmide que tivesse uma base muito grande, uma parte intermediária importante também, mas sem o ápice, sem o topo da pirâmide, e esse topo é totalmente desconhecido. E analisando essa situação, há mais de 15 anos eu venho trabalhando justamente com essa lacuna, com essa parte desconhecida que é o topo da pirâmide. É um tema um pouco controverso, porque em vez de analisar populações pobres, vulneráveis, trabalhadores, eu estou trabalhando sobre milionários, bilionários, que é o que são um sujeito tabu. eu uso inclusive essa expressão, a riqueza ela é mistificada e ela é ao mesmo tempo totem e tabu. Totem na medida em que se admira, a riqueza é considerada sempre legítima, meritória, e tabu porque é totalmente desconhecida, oculta, mistificada. É um desafio muito grande para a sociologia, porque as informações não são disponíveis, há uma resistência muito grande tanto dos aparatos estatísticos como dos próprios sujeitos da pesquisa que se recusam a transmitir ou a informar a sua situação. Então, eu tenho algumas publicações científicas, algumas de socialização, que consideram justamente a estrutura social brasileira na sua articulação entre o polo pobreza, mas subordinado ao polo riqueza. Subordinado ao polo riqueza. Eu sou Sinara Rosenfield, trabalho com pesquisas na área de sociologia do trabalho, são temas sempre ligados à evolução do trabalho na sociedade, que tem se mostrado em profunda transformação nos últimos anos. O trabalho vem espelhando, vem refletindo as mudanças sociais num sentido bem mais complexo, bem mais amplo. Estamos vivendo, na verdade, a crise de uma sociedade de tipo salarial. Então, as pesquisas visam acompanhar essas transformações no mundo do trabalho. e quanto à sua importância, é importante deixar claro que o saber em si é um bem e um valor na sociedade, e a questão da aplicabilidade do conhecimento é bastante complexa. Então, nós podemos pensar que a sociologia do trabalho e a sociologia como um todo, ela tem uma relevância enorme na sociedade, no sentido de nós conseguirmos pensar quais são as transformações que estamos vivendo fazer a crítica dessas transformações e projetar que tipo de sociedade queremos para nós. Eu sou João Cione Almeida, sou professor credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e trabalho com a temática ambiental. Atualmente, coordeno o grupo de pesquisa em tecnologia, meio ambiente e sociedade, o Temas, que abriga pesquisas em torno da temática ambiental ou da relação sociedade natureza. Esse grupo ele atua, ele trabalha em cinco eixos principais de pesquisa, basicamente em torno dessa problemática do desenvolvimento e da questão ambiental. particularmente do ponto de vista mais empírico, nós temos trabalhado em torno da temática da mineração e os grandes projetos, os megaprojetos, a gente chama de megaprojetos de desenvolvimento, particularmente projetos de mineração, projetos agropecuários, grandes projetos agropecuários ou de infraestrutura como portos, rodovias e temos produzido, orientado pesquisas em torno dessas temáticas. Os estudos tanto de mestrado quanto de doutorado e de pós-doutorado têm apresentado resultados muito interessantes para tentar entender a dinâmica desses processos em torno do desenvolvimento e as suas consequências, os seus efeitos do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de dinâmicas sociais e de dinâmicas naturais. Particularmente é essa, digamos assim, o grande foco do grupo de pesquisa que já existe no programa desde 2003, portanto, com um acúmulo de pesquisa já de longa data. Já de longa data. Eu sou o Michael Nuremberg Schubert, sou professor aqui na gradação ligado ao departamento de sociologia e também professor ligado ao departamento de pós-gradação em sociologia. Atualmente, meus temas de pesquisa estão ligados a estudos referentes a hábitos alimentares da população em geral e dos indivíduos, suas rotinas alimentares também, tentando entender um pouco como isso adentra os ciclos de vida e os estilos de vida dos indivíduos e também o engajamento político que muitos desses indivíduos têm em relação às pautas alimentares ou culturas alimentares que eles acabam vivenciando. Isso em diferentes contextos, contextos sociais, culturais e econômicos bastante distintos. E eu tenho focado atualmente em algumas temáticas bem específicas dentro dessa proposta. Inicialmente, eu tenho estudado, isso já vem um pouco do meu doutorado, o comer fora de casa ou comer em ambientes fora do lar, em restaurantes, cantinas, no trabalho, na rua e etc., tentando entender um pouco como funciona essa dinâmica no Brasil e comparar isso em outros países para tentar compreender um pouco como tem sido esse gasto e como tem isso adentrado nas rotinas alimentares da população em geral. E também tenho trabalhado tentando entender um pouco o consumo vegano que tem aumentado muito hoje na nossa sociedade nos últimos dados que a gente tem acompanhado e o meu trabalho de pesquisa tem sido entender como os restaurantes veganos têm expandido na região de Porto Alegre e como os consumidores que frequentam esses espaços têm se comportado e têm justificado essas escolhas alimentares. Justificado essas escolhas alimentares. Eu sou professora Melissa de Matos Pimenta eu sou integrante do grupo de pesquisa Violência e Cidadania que é ligado à linha de pesquisa de violência no programa de pós-graduação em Sociologia e então como docente pesquisadora do departamento de Sociologia a gente tem desenvolvido algumas pesquisas com as instituições policiais. Então a gente já tem uma tradição no grupo de pesquisa nesse enfoque trabalhando com instituições policiais no âmbito da segurança pública analisando a sua atuação a partir da perspectiva da segurança cidadã. Então teve um estudo grande que a gente fez sobre programas de policiamento comunitário que foi uma pesquisa nacional com investimento da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça no qual nós fizemos um grande levantamento das práticas e programas de polícia comunitária no Brasil. A pesquisa foi realizada em nove estados da federação e foi realizada junto à polícia civil e à polícia militar. Então esse estudo ele produziu um corpo de informações também de como as instituições de segurança pública trabalham a questão da segurança cidadã e na mudança de paradigma nos modos de policiar. Isso foi importante para a gente ver também como é que estava o andamento dos processos de formação dos profissionais das instituições policiais e os programas nacionais que tentaram também trazer experiências de fora mais ou menos bem sucedidas especialmente aqui no Rio Grande do Sul que a brigada militar incorporou e se tornou também integrante e participante desses programas. Então teve vários nossos profissionais que foram para o exterior conhecer programas de polícia comunitária nomeadamente no Japão. Então isso também nos possibilitou pensar como esse movimento de mudar as formas de policiar foi importante durante um determinado período que infelizmente veio a se esvaziar. Uma outra perspectiva de pesquisa ainda também sobre instituições policiais foi o trabalho da mulher. Então as mulheres elas ingressaram nas polícias militar e civil em diferentes épocas e formam um corpo muito pequeno ainda com baixo reconhecimento. então a gente tem pouquíssimas mulheres em posições de comando com raras vezes desenvolvimento da carreira até altos escalões e a gente fez nesse trabalho também uma investigação em âmbito nacional também financiada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública pelo Ministério da Justiça cujo maior interesse era saber como as instituições policiais estavam integrando as mulheres. A gente conseguiu fazer um levantamento muito interessante muito importante sobre as condições de trabalho que foram muito reveladoras de como as tensões relacionadas ao gênero à condição de mulher é vista dentro de uma instituição que é bastante masculinizada. Então isso nos possibilitou também ter um outro olhar sobre a instituição policial como um lugar que confunde muito autoridade, dominação e hierarquia junto com a questão da masculinidade. A gente tem uma perspectiva muito da masculinidade e do autoritarismo que se fundem especialmente nas instituições policiais. Então isso foi bastante revelador como é difícil para as mulheres envolverem suas carreiras no âmbito das polícias. Então a gente está na verdade dentro do grupo de pesquisa produzindo portanto um arrumo de conhecimento sobre como é que funciona a polícia no Brasil com as suas dificuldades as suas idiosincrasias e também com o grande objetivo de apontar mudanças tanto nas formas de policiar nas estratégias de segurança pública nas relações com a sociedade com a cidadania como na incorporação no seu efetivo das mulheres no seu efetivo das mulheres. Meu nome é professor Daniel Gustavo Mocelin doutor em sociologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul vinculado atualmente no programa de pós-graduação em sociologia a linha de pesquisa sociedade e economia. Nós temos desenvolvido nosso grupo de pesquisa atualmente uma pesquisa a respeito de empreendedorismo inovador. Nosso objeto de estudo são empresas do tipo startup ou seja aspectos que relacionam a própria prática do empreendedorismo com áreas com áreas de tecnologia desenvolvimento e economia. Nosso objetivo nessas pesquisas fundamentalmente é o de entender o perfil dos empreendedores e quem de fato tem desenvolvido essas atividades com base em conhecimento ou seja fundamentalmente os nossos estudos as nossas pesquisas elas trabalham com esses jovens universitários que desenvolvem teses dissertações trabalham de conclusão de curso e levam isso para o mercado ou seja no fundo do que nós estamos falando nós estamos falando de transformar produção do conhecimento em produtos e a sociologia tem uma contribuição muito interessante muito importante nesse sentido uma vez que o empreendedorismo muito para além dessas questões vinculadas com a questão da pobreza da desigualdade da estratificação social das classes sociais que tradicionalmente a sociologia trabalha o empreendedorismo também é uma das grandes temáticas que estão na pesquisa sociológica desde os seus primórdios desde a sua origem então a gente tem dois tipos de impactos no nosso tipo de pesquisa um primeiro tipo é essa revisão do que a sociologia trabalha de quais são os temas da sociologia um segundo impacto é um impacto social muito importante que é o de entender conhecer fundamentalmente como que surgem as empresas de tecnologia como que surgem essas pequenas empresas esses pequenos negócios no seio da universidade o que a nossa pesquisa o que os nossos trabalhos fundamentalmente buscam interpretar e compreender é como que nós podemos em termos de políticas públicas entender a origem desse tipo de empreendedorismo ou seja podemos produzir riqueza como produzimos riqueza fundamentalmente então as trajetórias que a gente tem visto de muitos desses estudantes professores universitários pesquisadores tem apontado para uma contribuição fundamental na área de economia especialmente de como que as políticas públicas voltadas para a prática o incentivo o estímulo do empreendedorismo possam efetivamente lidar com o empreendedor que está hoje entrando no metade do trabalho buscando uma inserção profissional e geralmente produzindo inovação então em termos de impacto social acho que é fundamental demonstrar a contribuição da área de ciências sociais da área de sociologia na compreensão desse fenômeno de um empreendedorismo de um tipo muito diferenciado do empreendedorismo tradicional ou seja tradicionalmente nós temos a própria trajetória empreendedora brasileira se a gente for analisar o processo de movimento empreendedor que nós temos no país tradicionalmente nós temos que 90% 95% desse tipo do nosso empreendedorismo é feito por pessoas que não tem nível superior é feito por pessoas que não trabalham com inovação é feito por empresas que não tem criatividade que não desenvolvem as questões da criatividade e ainda muito baixa a nossa participação de pessoas da universidade então o que nós temos que pensar qual é a nossa grande ideia com esse tipo de pesquisa entender as relações universidade empresa e governo fundamentalmente o governo com a questão das políticas públicas a universidade com a questão de produção do conhecimento e as empresas a geração de novos negócios a geração de novos produtos a geração o uso propriamente dito comercial do conhecimento a gente entender esses processos como que se dão essas vinculações e fundamentalmente aí a gente tem uma contribuição econômica efetiva de fato então a sociologia ela nos ajuda a entender profundamente como que essas empresas se formam qual é a origem delas e necessariamente assim a gente consegue contribuir com políticas públicas que sejam efetivas que lidem efetivamente com a origem desses profissionais os desafios que eles enfrentam fundamentalmente o que a sociologia deve sempre fazer conhecer as pessoas conhecer as suas estratégias de inserção conhecer os seus interesses e desenvolver oportunidades aumentar ampliar as chances de oportunidade e fundamentalmente gerar riqueza crescimento econômico e gerar a possibilidade de formação de novas empresas que produzam novos empregos enfim assim desencadear um processo de desenvolvimento econômico desenvolvimento econômico meu nome é Rochelle Fellini Facchinetto eu faço parte da linha violência cidadania criminalização e direito e integro o grupo de pesquisa violência e cidadania e esse grupo tem atuado desde 1995 produzindo pesquisas e estudos na área da violência da segurança pública atuando na área de pesquisa ensino e extensão sobre essa temática então o nosso propósito no grupo é não apenas produzir estudos e pesquisas consistentes que possam fundamentar ações também de políticas públicas e nos auxiliar a compreender melhor os fenômenos da violência e da criminalidade no contexto contemporâneo como também atuar junto à sociedade e sobretudo aos agentes da segurança pública as instituições da segurança pública para pensarmos também coletivamente ações iniciativas e projetos que possam transformar problemas e dilemas que nós ainda enfrentamos com relação a essa temática então com relação a essas ações nós podemos destacar sobretudo os cursos de especialização que particularmente o grupo de pesquisa violência e cidadania tem desenvolvido que são cursos que tem focado dos temas dos direitos humanos da cidadania da diversidade sociocultural das minorias sociais e de como elas se relacionam com o Estado e sobretudo com as forças policiais no sentido de pensarmos que ações no sentido de discutirmos por exemplo a violência policial e como é possível pensar outras formas de abordagem que possam garantir a cidadania e a dignidade das pessoas então esse é uma das frentes do grupo de pesquisa e que nós vemos um impacto social bastante importante também no âmbito da pesquisa nós temos desenvolvido vários estudos de caráter nacional que são importantes para entender dinâmicas que extrapolem as lógicas e as estratégias locais então nós temos três pesquisas recentes que foram desenvolvidas com financiamento público isso é importante de se destacar porque são esses financiamentos que auxiliam o desenvolvimento dessas pesquisas uma importante pesquisa foi desenvolvida na área do policiamento comunitário então nós fizemos uma pesquisa em dez estados do país tentando compreender como as instituições policiais têm desenvolvido seus programas de policiamento comunitário então temos conversado com policiais que estão atuando junto às comunidades e tentando entender de que forma que eles vêm implementando esses programas uma outra pesquisa foi desenvolvida mais recentemente sobre um tema que é muito importante ser debatido hoje na sociedade que é o tema dos homicídios para entendermos que essa é uma violência que precisa ser enfrentada com políticas públicas sérias com políticas públicas que não sejam pautadas pelo armamento muitas vezes pela opção pelo armamento porque essa nos parece que é uma estratégia que vai intensificar esse fenômeno essa dinâmica da violência então nós fizemos uma pesquisa nos três estados da região sul procurando entender a partir dos operadores do sistema de justiça como cada como cada um desses operadores seja do judiciário seja da polícia civil seja da polícia militar tenha entendido que se dá essa prática em que contextos quais as suas causas como a comunidade a universidade e as instituições de segurança pública podem enfrentar isso de maneira mais efetiva e por fim nós temos desenvolvido também uma linha a qual eu faço parte que é uma linha que procura discutir as questões de gênero e violência então nessa linha particularmente nós buscamos entender não apenas os fenômenos da violência as suas causas o que tem produzido que fenômenos da violência tem se relacionado com a questão das mulheres e o feminicídio e uma série de outros fenômenos da violência mas sobretudo também pensando os espaços do Estado a que essas mulheres têm acesso no sentido de pensarmos como essas mulheres são acolhidas como o judiciário como a polícia tem solucionado os conflitos e as violências de gênero no sentido de pensarmos que estratégias podem ser desenvolvidas e quais são estratégias mais eficazes para o enfrentamento dessa violência quais são os mecanismos a partir dos quais essa violência se produz e que espaços há para além de uma resposta penal que possam ser desenvolvidos para o enfrentamento desses temas então nós entendemos que todas essas pesquisas elas têm um impacto social muito importante elas nos ajudam a desmistificar muitas vezes noções e representações que nós temos do senso comum sobre como esses temas podem ser enfrentados e nós vamos tentar entender a partir de quem está vivenciando esses processos quem está atuando na segurança pública de que forma nós podemos pensar estratégias dinâmicas projetos ações que possam ser mais efetivos no enfrentamento da segurança pública e sobretudo pensar e acho importante de se dizer que mais canais de comunicação e de diálogo sejam estabelecidos entre a academia e essas instituições no sentido de nós pensarmos ações que possam extrapolar essas iniciativas que são de caráter mais pontual que são de caráter mais momentâneo e que não vão produzir um efeito mais a longo prazo então por isso que a pesquisa sociológica na área da violência e na área do sistema de justiça criminal é fundamental porque ela é capaz de além do que aquilo que as representações mais cotidianas mais imediatas de demanda de punição de demanda muitas vezes de soluções que parecem mais efetivas mas que na prática elas estão acentuando práticas dinâmicas de violência que precisam ser enfrentadas de outra forma enfrentadas de outra forma eu sou Karl Monsma eu sou da nossa linha de pesquisa minorias sociais que na prática focaliza especialmente o racismo ou desigualdade racial mas eventualmente pode incluir outras minorias minha pesquisa eu faço sociologia histórica que enfatiza processos especialmente processos a longo prazo e minha pesquisa tem focalizado especialmente o racismo e processos de continuidade e reprodução de racismo em longo prazo e tem um projeto agora sobre as relações entre o racismo e a desigualdade social no Brasil que o Brasil é campeão mundial de desigualdade social todo mundo sabe e a questão é o que o racismo e a história da escravidão tem a ver com isso e eu estou enfatizando a racialização das instituições e algumas maneiras em que o racismo pode influenciar a desigualdade social que vão muito além do que as pessoas tipicamente pensam como preconceito discriminação etc como é que as estruturas sociais reproduzem o racismo e indiretamente a desigualdade social eu também eu oriento muitos projetos sobre imigração eu estou muito interessado em relações entre imigração e racismo meu trabalho específico sobre as relações entre a imigração europeia histórica no Brasil e como os europeus aprenderam a ser racistas podemos dizer assim mas eu tenho orientado muitos projetos sobre imigração mais recente sobre a integração dos haitianos senegaleses eventualmente pode ser imigração regional aqui também dos uruguaios por exemplo uruguaios por exemplo meu nome é Raquel eu pesquiso na área de sociologia da moral essa é uma área relativamente nova na sociologia tanto no Brasil como ponto de vista internacional e é uma área que busca compreender o conjunto de valores e de princípios que norteiam a ação das pessoas em sociedade a ideia é que quando a gente compreende esses valores fundamentais a gente consegue aprender uma espécie de um mapa da ação humana e entender os fundamentos da ação e a direção para que lado nós caminhamos então por exemplo nas últimas eleições do Brasil no meu grupo de pesquisa nós tentamos construir um modelo de análise para compreender o voto compreender o voto não só como um fenômeno econômico não só como um fenômeno cultural no sentido amplo mas como um fenômeno moral tentar compreender que tipo de valores que tipo de elementos são considerados sagrados para cada grupo de indivíduos e que levam a uma maior ou menor identificação com uma certa plataforma eleitoral isso é só para dar um exemplo então o que nós procuramos investigar nessa linha de pesquisa são os valores últimos que são produzidos pelos diversos grupos sociais a ideia é que a sociedade não possui apenas um único valor ou uma única moralidade mas cada um dos muitos grupos que nós chamamos de grupos intermediários como cada um desses muitos grupos produz seus próprios valores que para os membros desse grupo tem um estatuto de algo sagrado quase que um caráter religioso e entender como na sociedade civil como um todo esses grupos eles podem estar numa relação de diálogo ou em alguns casos em relação de conflito então compreender como de uma certa maneira a sociedade civil ela pode ser compreendida como um espaço de tensionamento de disputa em torno de valores que são sagrados para cada um dos muitos grupos e aí o Estado entrando como aquele que teoricamente seria o árbitro para pensar como resolver essas disputas mas que na verdade como o próprio Estado é formado por pessoas vinculadas a grupos valorativos específicos o Estado acaba também tendo um enfoque moral seja no plano do executivo do legislativo e do judiciário então nossa intenção como grupo de pesquisa é mapear identificar esses diferentes valores que são produzidos e que circulam na sociedade brasileira e na sociedade como um todo na sociedade como um todo Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Schneider eu sou sociólogo graduado aqui na universidade mestre na Unicamp e doutor aqui na URX os meus temas de trabalho eles gravitam em torno de três áreas da sociologia sociologia rural sociologia do desenvolvimento e mais recentemente sociologia da alimentação na sociologia rural que é onde eu me formei venho trabalhando meus temas de pesquisa eles se articulam em torno das questões relacionadas ao meio rural particularmente a agricultura familiar e os processos de diferenciação social me interessa entender os tipos de agricultores que nós temos no Brasil e mais recentemente fora do Brasil também na temática da sociologia do desenvolvimento eu trabalho especificamente com desenvolvimento rural com especial predileção para ocupar o papel do Estado das políticas públicas e os processos mais gerais de transformação do meio rural especialmente em regiões de pobreza rural como por exemplo semiárido nordestino e outras regiões da América Latina e Alhúris mais recentemente quero dizer desde 2010 eu criei aqui na URGS a disciplina de sociologia da alimentação inicialmente como tópico especial e hoje ela já vem se consolidando e nós temos já um grupo de estudos em torno dessa área e nesse sentido nos interessa o papel do alimento e da alimentação como uma nova relação entre consumidores e produtores entre cidade e campo então nós estamos muito interessados nos aspectos de produção de alimentos as cadeias agroindustriais as cadeias de valor processo de internacionalização do sistema agroalimentar e especificamente também como os alimentos chegam nas cidades políticas de abastecimento políticas de alimentação como alimentação escolar e assim por diante eu me interesso bastante pelos processos de internacionalização do sistema agroalimentar os meus principais projetos estão vinculados hoje em dia aos BRICS eu tenho colaborado diretamente especificamente com dois países em primeiro lugar a China onde eu estive semana passada e em segundo lugar a Rússia e a África do Sul com a Índia nós temos alguma aproximação que ainda está sendo construída mas são basicamente esses temas nós temos grande interesse em entender os processos agrários nesses grandes países que vem se inscrevendo numa nova dinâmica da globalização processo de descentralização das relações de poder especialmente como os BRICS se articulam na hegemonia do sistema agroalimentar global especialmente em relação à América do Norte Estados Unidos e também à Europa continuo me interessando fortemente pelas questões do campesinato e da agricultura familiar também nesses BRICS especialmente porque a maior parte dos pequenos agricultores está concentrado em países como a China e a Índia o Brasil também é um país expoente nessa área especialmente em função disso eu tenho trabalhado com várias organizações internacionais como a FAO o FIDA o Programa Mundial de Alimentos e assim por diante ultimamente eu tenho também me interessado bastante em relação às questões dos sistemas alimentares sustentáveis que é uma nova agenda de pesquisa com a qual eu venho que eu venho trabalhando e venho desenvolvendo projetos com pesquisadores da Europa particularmente do Reino Unido da Itália e da França de uma maneira geral eu continuo trabalhando com as temáticas que para mim foram formativas agricultura familiar criatividade relações de trabalho e venho acrescentando os temas do desenvolvimento rural e particularmente das questões agroalimentares alimentares mais recentemente eu tenho todo o interesse em trabalhar em orientar em publicar nessas áreas temáticas com estudantes do Brasil e de fora do Brasil tenho projetos de pesquisa que são apoiados pelo CNPq a FAPERGS acabei de aprovar um projeto de internacionalização e também com a CAPES e gosto bastante de trabalhar na interface com os atores e os agentes sociais sejam eles públicos estatais sejam eles da sociedade civil tenho bastante predileção para o papel dos movimentos sociais das organizações sociais dos sindicatos dos trabalhadores rurais e também os policy makers os stakeholders que trabalham nas agências governamentais nas agências governamentais Oi, eu sou a Lorena Cândido Fleury então sou professora aqui da pós-graduação em sociologia sou também professora de outro programa de pós-graduação que é a pós-graduação e desenvolvimento rural e professora do departamento de sociologia bom, a minha área de estudos é a sociologia das questões ambientais digamos assim então eu estou na linha de sociedade fidelidade e ambiente desde que eu me inseri no programa e venho pensando então o grande objetivo é pensar as relações sociedade de natureza eu comecei a fazer pesquisa nessa área e desde que eu ingressei tem sido uma das minhas principais atuações tentar entender como que essas relações podem ser bastante conflitivas por exemplo quando que diferentes grupos sociais vão disputar como estar como viver como usufruir de um determinado território e como que eles colocam determinadas diferentes expectativas sobre esse território que muitas vezes acabam resultando em conflitos isso pode ser desde conflitos por exemplo entre agricultura e áreas de proteção ambiental como também por exemplo conflitos envolvendo grandes projetos de desenvolvimento por exemplo construção de uma grande barragem e a remoção dos compulsórios deslocamentos de algumas pessoas nesse lugar então esses grandes temas a gente reúne a partir dessa categoria de conflitos ambientais e eu tenho investigado então já faz pelo menos uns 10 anos esses conflitos ambientais isso é importante porque a gente tem várias formas que a gente pode pensar a importância disso para a sociedade uma delas é entender então como os diferentes grupos sociais ocupam os lugares ocupam o espaço e fazem do espaço o seu lugar o seu modo de viver também quais são as expectativas como que a gente projeta isso para o futuro quando a gente tem que decidir quem que vai usar ou não quem que vai viver ou não em determinado lugar o que que conta e como que a gente pode fazer com que esses grupos com toda a sua heterogeneidade com toda a sua diferença possam coexistir de uma forma que seja a melhor forma para todos então essa é uma das minhas grandes áreas de interesse e áreas de atuação aqui no PPG Sociologia mais recentemente muito a partir dessa entrada também de pensar os conflitos ambientais eu tenho me interessado e tenho investigado tenho um projeto de pesquisa estudantes de mestrado e doutorado envolvidos com o que a gente tem chamado a sociologia das mudanças climáticas então cada vez mais aparece a urgência da gente enfrentar essas alterações globais no clima e que tem impactos na vida das pessoas que são muito diretos desde impactos na produção de alimentos na forma o que vai ser produzido onde e como até mudanças por exemplo nos fluxos migratórios pessoas que em função de grandes longas secas precisam migrar ou então comunidades que são de uma forma muito dramática atingidas por enchentes ou eventos climáticos extremos e aí a gente tem pensado então a partir da sociologia para entender então como que as pessoas criam soluções originais para se adaptar a essas mudanças do clima e como que por outro lado num nível numa escala mais macro como que a gente pode pensar também as políticas em torno dessas mudanças climáticas essas políticas podem ser tanto políticas no nível municipal estadual até políticas que atuam em escala global então por exemplo a gente tem estudado muito a construção da contribuição brasileira nas conferências das partes das mudanças da mudança do clima então são temas que atravessam diferentes escalas de atuação mas que tem tudo a ver com a forma como a gente vive em sociedade de hoje como que a gente projeta essa vida para o tempo futuro para o tempo futuro Eu sou Clarissa Eker Baeta Neves estou há bastante tempo aqui no nosso programa de pós-graduação em sociologia eu trabalho com o tema da educação coordeno também o grupo de estudo sobre a universidade GEO URBIS Nesse grupo e na linha de pesquisa Sociedade de Conhecimento o foco é educação de um modo amplo mas especificamente a minha área de pesquisa também é ensino superior ou seja eu faço uma sociologia sobre ensino superior Então os temas que nós trabalhamos são muito ligados a políticas de ensino superior por exemplo no momento as políticas de inclusão social como o programa ProUni como as cotas nas universidades federais e bônus nas universidades estaduais essas pesquisas são muito importantes porque a gente busca entender um pouco a trajetória dos alunos que chegam através dessas políticas à universidade as dificuldades que eles têm no acesso por exemplo à universidade mas por outro lado se fica muito claro como é importante para esses alunos que talvez não tivessem outras condições de entrar numa universidade pública por exemplo que é extremamente competitivo como para esses alunos essas políticas são fundamentais e também acompanhamos um pouco a questão da permanência uma coisa é o acesso mas outra coisa também é a permanência desses alunos na instituição as possibilidades que a universidade precisa oferecer para manter esse aluno é um exemplo por exemplo de pesquisas que nós fazemos com relação a essas políticas de inclusão social fazemos outro tipo de pesquisa também especialmente eu faço atualmente algumas pesquisas experiências comparadas de sistemas de ensino superior com a Europa com os BRICS com os Estados Unidos entender um pouco o que está acontecendo que tipo de transformações ocorrem nos sistemas de ensino superior e que podem digamos nos ajudar a entender o nosso próprio sistema também por exemplo uma das pesquisas que eu venho desenvolvendo é acompanhando o processo de Bolonha que foi uma enorme reforma por ciclos na Europa hoje 48 países seguem a reforma de Bolonha e atualmente por exemplo na Alemanha tem programas muito importantes de internacionalização e de excelência então nós acompanhamos também que são esses programas esses projetos também aqui no Brasil nós agora temos programas de internacionalização das nossas universidades então são vários temas que são abordados falo mais aqui dessas ligadas ao ensino superior mas eu também oriento e no nosso grupo temos pesquisas que falam tratam da questão educacional por exemplo dificuldades nas escolas relação ao professor aluno nas escolas um aluno doutorando meu no momento está trabalhando com a questão da parentalidade ou seja envolvimento dos pais na trajetória dos filhos especialmente no ensino médio uma outra tese de doutorado que um aluno está fazendo trabalha com a questão das desigualdades na escola como a escola lida com a questão das desigualdades entre os alunos são vários temas e os nossos resultados que aparecem na forma de relatórios de pesquisa dissertações de mestrado teses de doutorado são todos publicizados são online ou seja o público de modo geral pode ter acesso a essa produção que é muito importante que mostra por exemplo como a educação é um campo que é fundamental de ser estudado para entender quais são os processos digamos assim ou as dificuldades que passa que essa instituição passa quais são outros projetos digamos assim interessantes projetos positivos então é preciso a escola é um objeto que é fundamental de ser estudado para saber o que está acontecendo neste campo as políticas por exemplo questão de avaliação de políticas educacionais também como por exemplo há algumas programas que tem no ensino médio algumas políticas como aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos a implantação do ensino politécnico então são vários projetos programas que podem ser analisados para conhecer melhor o que está acontecendo com a educação eu acho que uma forma estudando essa temática e produzindo dados resultados que são apresentados em congressos em seminários é uma forma da gente dar visibilidade ao que está acontecendo nesse campo educacional ao que precisa ser melhorado neste campo é uma forma também de a gente contribuir para melhorar políticas públicas melhorar investimentos ou programas ou projetos nesse campo educacional então essa é uma forma que com as nossas pesquisas a gente procura contribuir com especialmente as políticas públicas na melhoria das condições digamos e do trabalho no campo da educação educação na linha de sociedade e economia no PPGS a gente se preocupa fundamentalmente em analisar do ponto de vista da sociologia os fenômenos econômicos é muito presente termos temas como inovação relações entre atores econômicos e atores atores privados e atores públicos é uma linha nova no PPGS que reúne estudos acerca por exemplo da construção social dos mercados eu os meus projetos de pesquisa se concentram fundamentalmente em mercados alimentares então eu estou numa interface entre uma linha que é mais voltada para agricultura e alimentação sociologia da alimentação e também a sociedade e economia os meus projetos hoje eles se concentram por exemplo em questões sobre novos tipos de demanda dos consumidores a gente terminou um projeto de pesquisa recentemente sobre o mercado de alimentos para consumidores veganos em Porto Alegre foi um projeto super interessante porque de modo geral a gente sabe que a demanda por alimentos veganos tem crescido muito rápido no Brasil esse é um público consumidor dentre os que mais crescem só que a gente conhece muito pouco do perfil desse público então por exemplo a gente foi nos restaurantes veganos de Porto Alegre e apenas 16% das pessoas se consideram efetivamente como consumidores veganos mas mais de 50% dessas pessoas não comem carne há mais de um ano esse tipo de projeto ele ajuda tanto a pensar políticas públicas que dizem respeito a mudanças nos hábitos de consumo mas eles também ajudam o próprio setor privado nesse caso os restaurantes a entender quem são os seus consumidores esses mesmos consumidores por exemplo eles 95% desses consumidores veganos também são consumidores de produtos orgânicos mas todos eles e aqui até mesmo os restaurantes dizem que um dos principais problemas é o acesso e o preço dos alimentos orgânicos então como que o setor público nesse caso pode contribuir para associar a oferta dos restaurantes com as novas demandas dos consumidores um outro projeto que vai um pouco no mesmo sentido são os mercados para produtos locais os produtos de origem cada vez mais os consumidores querem saber não só o que comem mas de onde vem então a gente realizou algumas pesquisas sobre o crescimento desse mercado o que significa um produto de uma origem social territorial determinada e a partir disso a gente tem dialogado muito fortemente nos últimos anos com o Estado com vistas a criar regulamentações específicas para por exemplo produtos coloniais produtos artesanais produtos de determinadas regiões e tentando ajustar novamente as novas práticas de consumo as novas demandas dos consumidores com aquilo que é feito pelo Estado nesse caso a regulamentação mas também pelo setor privado que é a oferta desse tipo de produto esse tipo de produto que é que é que é